Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na volta 37 do Grande Prêmio da Arábia Saudita, a gente teve um incidente envolvendo o Max Verstappen e o Lewis Hamilton. O Max Verstappen foi avisado pela equipe para deixar o Hamilton passar. Ele reduziu ali na reta, mas a equipe Mercedes não tinha essa informação ainda e não avisou o Hamilton. O Hamilton vinha rápido e acabou acertando a traseira do Verstappen. A manobra está sob investigação e o Max Verstappen pode ser punido mais uma vez por conta do toque. Agora a gente vai ouvir o rádio da equipe Red Bull com o Max Verstappen. Sim, estamos lá. Ties are fine. Eu não tenho... não sei o que está acontecendo.